Ai, meu Deus Ô, véi Oi, Flores, bom dia No RJ, bora? Já estou Estou no Rio de Janeiro, tudo nublado, olha Gente, você sabia que eu moro Eu moro ou não, né? Meu namorado mora, né? Eles vão morar Pertinho da Globo, ó, ali é o Projac, ali é a Globo já Aqui é o Projac, tá vendo? O Big Brother fica mais ou menos ali E quando teve aquela prova lá A gente conseguia ver Aquela prova gigante, a gente conseguia ver Eles daqui Sim, mas esse vídeo nem é sobre isso, esse vídeo é sobre o meu cabelo De novo, que eu tô na transição e estou Compartilhando tudo isso com vocês E esses dias Eu pintei o branco do meu cabelo Esses dias eu pintei o meu cabelo com a cor natural dele Por causa dos brancos Porque eu sou uma idosinha de 21 anos Faço 22 meses que vem Ai, gente, eu tô crescendo Fando mais baixo Porque Vivi tá dormindo nesse quarto, né? Duda, você desistiu da transição, meu Deus Seu cabelo tá liso No caso, a gente secou, né? Depois que eu pintei Então eu ainda não vi ele natural e pintado A gente quer fazer isso com vocês O azul A gente vai ver ele natural e pintado Agora não tá natural, né? Tá escovado Chapado Com chapinha E depois que eu for na academia A gente vai lavar E vai ver como ele ficou Ai, tô nervosa Tô nervosa Agora eu tô aqui Tô aqui na academia agora E, gente, essa academia aqui No condomínio de João Não tem como vir E não fica à vontade Ai, gente, que sujo Gente, que tem uma pessoa Tem quantos químicos que eu tô pensando na minha frente É o espelho Não tem como vir E não fica à vontade de cair na piscina Vou lavar o cabelo na piscina Vou molhar o cabelo na piscina E aí, na volta Já vou para o banho Finalizar o cabelo E a gente vai ver como é que ficou a cor Gente, eu tô parecendo uma ruiva hoje Não tô? Florir Ei, meus floris Fale aí pra mim Eu tô parecendo uma ruiva Porque eu fiz sardinhas Fiquei igual meu vizinho Fiquei igual o João, né? Fiz sardinhas E meu cabelo tá com uma cor meio ruiva Assim no sol Eu amei O João foi lá em cima pegar meu biquíni E na volta ele já vai cair na piscina E eu aqui Ainda malhando Porque eu sou fitness Eu tô com o João Mas eu não tô de férias No começo do namoro Era difícil separar isso Sempre que eu vim pra cá Nós dois A gente meio que achava Que a gente tava com clima férias, né? Eu tô aqui Ele parava de fazer as coisas Ele parava de ir pro estúdio Eu parava de gravar Mas aí minha mãe falou comigo Filha, vocês dois Tem que aprender a produzir Juntos Porque aí você não Como é que vai fazer Vocês vão parar A vida de vocês Enquanto vocês estão juntos Tipo, não tem como Então agora a gente tá na rotina Bem focada Tão indo pra cadeia juntos Tão fazendo tudo junto Ele vai no estúdio Eu continuo gravando E esse vlog aqui Já virou um vlog De que? De cabelo Não é mais Desabafo Fria, bebê Gente, vocês vão me matar Porque desde o dia Que eu disse que eu ia lavar o cabelo Eu não lavei até hoje, velho Acabei nem caindo na piscina Mas agora Hoje é oficial Hoje eu vou lavar o cabelo Gente, foram uns três dias Gravando esse vídeo Dizendo que eu ia lavar o cabelo Eu não lavei cabelo nenhum Olha como ele tá Ai Ai, peraí Xuxinha Ó, tá só um pouquinho Oleoso Mas nem tá tanto Porque eu hidratei, né Fiz um monte de coisa Então o couro cabeludo Tá menos oleoso Mas meu couro cabeludo É muito oleoso Nossa, tá na hora de lavar Vamos lavar essa Tá bem só Olha minhas blus novas Pra substituir a ringue Porque minha ringue é Tipo, elas são grandonas Ficam lavando pros lugares Não tá dando certo Toda hora quebra uma pecinha E aí eu comprei essa Que aí ela fica mais descompacta Achei até que ficava menor Mas não Vou lavar o cabelo Eba Vai ficar caracoladinho O primeiro de tudo Que eu vou fazer É Pré-pô Antes do Antes de lavar, né Com Shampoo Cabelo liso É uma coisa fácil É, viu, gente Imagina quem tem Cabelo liso natural, gente Acha que tem trabalho na vida Mas não tem trabalho nenhum Pelo menos com o cabelo, não Tem uns Cinco dias que eu tô Cinco Deus Ai, que porra Tenho cinco Uns três dias que eu tô com esse cabelo Liso E não deu um nó Olha isso Olha isso Olha Fris também não temos Mas um cacho bem cuidado É um cacho bem cuidado Só que eu jogo dos cabelos Antes eu não era assim Tanto que eu fiquei três anos sem cortar meu cabelo E foi quando eu comecei a gravar vídeo Pra internet Fiquei três anos sem cortar o cabelo Meu cabelo do mesmo jeito Cacheado Sem quinta Sem nada Nunca tinha passado Nunca tinha descolorido Uma mecha Nada Mas depois que eu pintei meu cabelo Cortei pela primeira vez Amor Agora eu quero pintar de verde De vermelho De louro De rosa Fazer descoloração global Cortar aqui Deixar crescer até aqui Botar mega ré até o pé Vamos tomar banho Comigo não Vou tomar banho Eu volto Eu sou uma mulher de respeito Meu namorado tá ali na sala Lavada, juba Vamos ver como é que tá Enrolado Encaracolando Pijama de vaquinha Sete horas da noite Eu já tô de pijama Gente E o meu cabelo A cor, véi Tá uma cor diferente Tá parecendo que é um ruivo Quis deixar o mais próximo Do todo do meu cabelo mesmo E castanho Só que ficou uma cor bonita Assim Amei Foi a cor quatro Olha como tá Muito bonito Na luz Deixa eu ver se na luz tá Olha a cor Amei muito Bora esperar secar agora Natural Natural Pra gente ver como é que vai ficar Tcharam Ficou assim Meu cabelo Preto, preto Sinto, pretão Com minhas ondas Transição É assim mesmo Parte lisa Parte do lado Parte fechada Parte crespa Tudo de boa Eu admito que eu Vou amanhã fazer assim Uma Um babyliss Porque eu amo babyliss Eu sei que nesta parte Transição não é bom A gente ficava fazendo Colocando Ponte de calor No cabelo Mas Eu gravo o vídeo E eu me sinto bonita Juntando as partes lisas Com as partes cacheadas Então eu só onduro As partes lisas Só que mesmo assim Eu tô amando Porque eu acho que o preto O cabelo preto O cabelo mais escuro Ele deixa a aparência Do cabelo A transição mais fácil Do cabelo assim Do que o cabelo claro Porque o cabelo claro Fica mais evidente O cabelo loiro Fica mais evidente Se o cabelo tá ressecado Se tá com frizz Porque é isso O escuro Ele camufla mais Por isso que o cabelo loiro Tem que cuidar muito Porque senão fica aparente Que tá quebradíssimo Que tá seco Ressecado e tal Agora gente Fica uma gatinha De cabelo preto Eu tava começando Com o quilite agora A distância E ela fica muito bonita De cabelo Claro né Mel assim Com a pele dela E eu fico de cabelo preto Se a gente troca A gente já paga Sabe ela de cabelo preto Gente não Não consigo nem imaginar Mas eu Com o cabelo loiro Fico muito apagada A gente tem que se conhecer Amanhã Olha Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Porque é isso Eu queria mostrar pra vocês A minha transição Então como é que já tá ficando Mas Vocês podem me ver Nas minhas outras redes sociais Eu com babyliss no cabelo Tô sempre ando com babyliss no cabelo Não esquece de me seguir De se inscrever no canal De me dar um beijo Um abraço E me chamar de fro Nos comentários Beijo Amo cada um Gente Vim aqui Vim aqui me arrumar pra dormir E olha esses caixões Que tão aparecendo Aqui embaixo Aqui na câmera Não dá pra ver muito bem Olha Olha Uma caixinha Atá Quata